Caralho, achei outro, mano. Achei outro. Agora vai, caralho. Não, rapaziada, na moral, depois do terceiro Big Mac, fi. Não perco mais hoje, não. E ainda tem mais um. Quando der meia-noite, eu vou lá e como. Eu não sou patrocinado nem nada, velho. Mas sério, olha essa porra, velho. Mano, isso aqui, velho. Cara, é a melhor coisa do mundo, velho. Madeiro maior que McDonald's? É, o preço também é maior. Prefiro comer quatro lanches do McDonald's do que um do Madeiro. Outra live agora. Eu sou outra pessoa. Nossa, salvou a live. Mano, ainda bem que eu banhei a live, hein? Ainda bem, mano. Dudu Eli está jogando fino, velho. Mais fino que ele, só o shape do Rakim. Só o Kino de lado, velho. O Kino de lado é... O Kino de lado nunca dá pra saber quando ele está de lado, né? Parece que está de frente, sem querer barbar. Ele está de frente, parece que ele está de lado. O cara que seria... Parece que ele já foi embora, já. Eu estou full buffado. Comi três Big Macs. Três? Agora o sangue está todo na barriga. Que isso, fi, é que é... Digere e come, eu mesmo que joga. Mano, eu tenho um Drogolhos de Twitch, velho. Drogolhos é free PDL, velho. Sim, é fute o tado, né? Mano, eu acho que faz uns dois meses que eu não vou comer o McDonald's, velho. Sabe, louco? Eu estou full batata doce e frango. Eu não aguento mais, velho. Mano, já começa dando a interrogação do Ghost, né, velho? Vai tomar no seu cup, Jack, LOL. Vim pelo Pink, tu é feio. Ah, obrigado. Quem é que foi o cara que falou isso? Vou dar um VIP aqui, mano. Brincadeira. Ai, meu bot não deu list, velho. Conecta aí, velho, coça. Olha o Duelista aqui jogando lá, ó. Duelista? The Legend? Olha aqui como ele joga. Olha aqui, ó. Nossa, o Duelista tem um Grimp, velho. Ah! Falam com a bot. Que maluco doente, né, velho? Nice, Pinky Johnson. Ô, vamos dar remake não, velho. Tio, não vamos dar remake, velho. Ah, velho, a vontade de jogar é grande, mas sei lá. Olha, já tem cinco. Apareceu cinco, quer dizer que ele está voltando, velho. Não, você quer que eu dê o quê? Ah, não. Aí, vai, que se foda-se. Já querem emoção, velho. Foda-se. Pelo menos a live dá um sub. Ah, ele reconecta, ele falou. É mesmo? É, ele mudou aqui. Eita, porra! Vibrou tudo aí, hein, mano? Caralho, deu um terremoto aqui na minha live. O Zap está fervendo, hein, mano? Olha, está pegando fogo, mano. Caralho! Só meus contatinhos, pijacão. Caralho, streamer de LOL também bode o biscoito, hein, velho? Caralho, mano. Brinca pra caralho, velho. Está aqui ainda, né? Aí, né? Tá, mas está trolando. Ou não. Por que que eu estou trolando? Não sei, parei. Nossa, ele está. Ele está nível 80 já, velho. Nice. Caralho, a irelinha. Ai, velho, eu tinha o quê? Ai! Ah, o cara parou o B, filha da porra. Meu Ignite demorou. Como que o cara estava a 6, velho? Ele pegou. Eu trolei no Flash. Quando eu morri. Aí, depois eu voltei pra além e quase matei. Aí, deu bom. O cara tutuou ainda. Vai, Juninho. Uh, nice. Cara... Oh, e o Mideusa. O Mideusa é meu peru, velho. Eu joguei o Bino, o Dufino, o Dino, o Cirilo, o Bovino, o Babuino, o... Nice. Caicinha, jogou muito. Hum. Ele vai de pula. Isso aqui. Vai, Juninho. Mata. Mata. Chupa, Clóvis. Oh, Juninho, tá mutado. Dudu, delivery. E aí, Pim, ele tá vindo igual um bot aqui. Se você quiser fazer o famoso... Ó, ó. Vou beitar, hein? Tá, pô. Mas aí, você beitou indo pra cima. Não é possível que ele é tão retardado. Tudo erista do Brasil! A entrega mais rápida que o mundo já viu. O Talon tá full troll também. O maluco foi bote, se matou. O Talon tá... Ai! Ah, morri. Vai passar por aí, já. Caralho, nem tudo aí, né? Eu já posso subir... Ah, viazeiras. É, não. Ah, eu quero o Tô, filho da... Chuta aí. Bili, bili. Bili, bili. Ha, ha, ha. Monotailon. XD, XD, XD. Não sei, mas eu vou fazer a boa esse game aí. Dudu, delivery. Se largar o LOL e começar a entregar pizza, fica milionário. Do forno pra casa do cliente. Pim, já te estopei umas quatro vezes na Django. Quem vive o dia passado, museu. Ô, o Dudu Elista é muito bom. Tá no top, velho. Sabe o que tá faltando pra mim, Pimp? Te respeito, meu Chaco, seus filha da... É o Airelia sem ult. Nossa, tá achando. É o Dudu Elista, velho. Vai se fuder, velho. Ele tá forte. Ah, foda-se. My bad por ter digitado o Last Game. Fiz der, né, velho? Tô com três cara, bag, fujadinha. Vai lá, vai de x1 com o Dudu Elista. Vê, apareceu um Wild Chaco. Caralho, eu tô no crack aqui, ó. Vai, caralho, vai, top. Caralho, eu tenho 30 fechado. Eu falei que o Big Mac ia... Não, os caras não botaram ferro. O Fofu, velho. Nem tô vendo. A gente não toma dano? Tá, esse boneco aí é muito drogo. Seja. Ô, eu tô indo pro mid, velho. Tá, que pariu, velho. Fim, fim, eu não paro, eu não paro. Eu não consigo ficar vivo e ganhar um V1, velho. Por quê, será? Tá morrendo, provavelmente. Duas entregas, velho. Tem tudo ainda. Olha, olha como ele joga. Matou. Mas vai morrer. Oh, eu tô no auge, viado. Quê? Tô no auge. Ah, tá mesmo. Me carrega. Chisque. Boneco desgraçado, né? Caralho, eu pedi com 1 barra 9, velho. 1, 9 e 1, velho. Dudu, entregas? Ela tem ult ainda. Foda-se. Chisque, você tá pegando muito gold. Você tá muito forte. Mano, Yumi pra dar chase é um bonecão, né, velho? Como que a Riot pensou num boneco desse, velho? Não sei, velho. Olha a face, ó. Caralho, mano. Tá fripo assim esse game, velho. O jogo mais divertido da minha vida, velho. Vai se fuder, velho. Vai se fuder a minha. Que porra é essa, velho? Você vai andando. Vamos no barulho ali, foda-se. Nossa, quase que eu perdi, mano. Olha aí, o flash do Drogolius. Drogolius tá no ouji. Vai tomando o cu. Tá full build já? Eu tô, velho. Caralho. Ai, velho. Vou ficar matando o Bengala agora, só pelo YouTube. É, foi um bom jogo. Ah, nice. Não, meu score ficou bom, velho. Ficou bom. Você carregou a última, eu carreguei essa, né? Jogou bem, Pidgeck. Obrigado. É pro Dudu Elis não ficar triste. Eu vou te honrar aqui, ó. Liderança e estratégia. Toda a cal que eu dei foi boa. Sim, sim. Season 9, parabéns. Rando Patético. O cara... Nossa, o cara dos tatiu-tadaço, velho. O cara me chama de random, velho. Olha esse chat. Bora, Pidgeck. Se puder jogar aí, seguindo as normas aí, da lei aí, das condutas aí, tá ligado? Eu sei, eu sei. Tem o melhor jogo em ano, seu merda. Parabéns. Nossa, foi muito bom, mano. Mano, Yumi pra dar cheese é um bonecão, né, velho? Como que a Riot pensou num boneco desse? Essa praia foi muito boa, velho. Caralho, mano. Tá forte, velho. Caralho, velho. Obadaço, mano. Eu vou mutar, velho. Demorou. Saudizão aqui, família. Jogar assim, hein? Caralho, esse jogo foi muito divertido, velho. Ó, Yumi... Yumi fi dado com... Chaco fi dado com Yumi é imoral, velho. Isso que o Chaco tá fraco, mano. Quando ele tiver ok, jogável... Nossa. Eu vou feeling a sorte de ir embora. Essa praia foi muito boa. Tchau, Tchau. Obrigado.